Ontem nós autorizamos, por exemplo, o Hospital Espanhol a aumentar mais 30 leitos clínicos para os pacientes para tentar desafogar e ajudar as UPAs e as unidades municipais retirando parte desses pacientes para o internamento em leitos clínicos lá no Hospital Espanhol. Isso busca dar uma ajuda às redes municipais para desafogar a pressão das UPAs e das emergências tirando parte desses pacientes que não conseguiram retornar para casa para o leito hospitalar no Hospital Espanhol. E em função desse crescimento eu quero aqui anunciar para a imprensa que nós estamos hoje, eu assino um decreto reduzindo o limite máximo de público em festas e eventos de 3.000 para 1.500 pessoas. Continua o critério de no máximo 50% da lotação do espaço. A regra é a seguinte, pode até 50% isso permanece, mas o texto segue tendo limite máximo de 3.000. Então nós estamos reduzindo esse limite máximo em vez de 3.000, 1.500 pessoas em festas e em eventos. Isso visa, portanto, diminuir a propagação do vírus, já que ele acontece em uma velocidade impressionante.